Música Bom dia! Bom dia, Guilherme! Hoje nós vamos ter uma oficina muito especial porque todo mundo gosta de pizza Então por isso nós convidamos o Guilherme que é um chefe de cozinha famoso, viu? E veio aqui hoje para poder ensinar vocês a fazer uma pizza bem saborosa bem gostosa e muito nutritiva Então vamos lá então Começando Para fazer a massa de pizza a gente vai precisar de um quilo de farinha de acrílico Eu acho que é um quilo de farinha de acrílico Um saquinho inteiro de farinha Então como que a gente começa? A gente mistura os ingredientes secos O fermento O fermento a gente vai colocar no meio saquinho 5 gramas Isso aí Meio saquinho Tá vendo? Isso Depois do fermento a gente vai colocar um pouquinho de água A água é sempre para um quilo é 600 ml E aí a gente coloca devagarzinho E a gente vai colocando a água devagarzinho Para não virar Não vira uma meleca na mão E aí vocês vão ter dificuldade de abrir a massa Sempre mexendo só com uma mão para a outra mão Ficar no fim Tá vendo? Quando chegar nesse ponto Porque a massa já está Ela já está hidratada Tá vendo? Quando a massa estiver tinta Aí a gente coloca o sal Porque o sal e o fermento a gente não mistura Senão o sal ele acaba matando o fermento Esse fermento é uma levedura Então a gente joga ele aqui Ela é bivela E ela faz o pão crescer A massa de pizza Aí o sal ele vai ser um regulador do fermento Se colocar muito sal ele mata o fermento Se colocar pouco sal o fermento cresce demais Então para um quilo a gente vai colocar Uma colherzinha casa De sal Ou meia colher de sopa de sal Naquela colher grandona E voltando a misturar Agora a gente já pode colocar A água Tá fácil até agora gente? Sim Vamos entender O que é que amassar tem que amassar com vontade Tem que ter força Tem que ter força Esse processo aqui é o processo que chama sovar a massa O que é que a gente tá fazendo? A gente tá desenvolvendo aqui o glúten da farinha A farinha de trigo quando ela mistura com água Ela sobe com essa melequinha Chama glúten E aí a gente tem que misturar bem ele Para ele parar de ficar grudando na ponta Essa meleca é o glúten É o glúten galerinho que dá essa elasticidade da massa O pão cresce A pizza cresce por causa do glúten E ele faz a massa crescer O fermento faz a massa crescer também Mas se não tiver glúten Mas se não tiver glúten A massa não cresce Esse é o glúten Tá vendo? Ele faz a massa esticar e voltar Esticar e voltar É, ela fica na consistência Não pregando a massa Vou passar pra vocês Vocês vão Vai passando E vão pegando na massa Como vocês viram Pode pegar Pode apertar Pode apertar tudo? Eu quero apertar muito Eu quero apertar Ai, eu quero apertar Eu quero apertar Ela fica pegadosa Mas ela fica grudando na mão Eu quero apertar O que vocês achavam da massa? Bom Bom, bom Muito bom Vocês estão vendo que ela não está pegando a mão? Tá vendo? Dá a massa gostosa Elástica O que a gente vai fazer agora? Depois que fizer esse processo Deixar ela descansar Nós vamos deixar ela descansar Isso aí É que não é a massa Essa massinha, gente A gente vai deixar ela descansar Até que ela dorme de tamanho Tá? Ou Mais ou menos Mais ou menos Em um período Em um período Três olhinhas Três a quatro horas Vocês tem que esperar A pizza crescer Então o tempo Para ela crescer Geralmente é umas três horas Mas se tiver muito calor Pode ser menos E se tiver mais frio Pode ser mais Então vocês vão cobrir a massa Com um pano Ou com um plástico filme E vão deixar ela descansar Ó Colocou o paninho Se quiser melhorar Vocês podem molhar o pano Com uma água Deixar o pano bem lúmido E colocar o paninho Colocou o paninho Ó, cada um vai vir aqui e pegar uma bolinha. Ai, eu não sei. Gente, não vamos mexer na máscara. Deixa ela quietinha aí. Se vocês querem mexer na máscara, vocês não vão conseguir abrir a máscara. Todo mundo tá com a máscara? Deixa eu ajudar vocês aqui. Vamos fazer a máscara de acordo com o tamanho da forma. Se a forma for grande, vocês fazem uma bolinha grande. Se a forma for pequena, vocês fazem uma bolinha pequena. Essa bolinha é pra uma forma desse tamanho aqui, ó. A bolinha deixa a bolinha descansar, não fique mexendo, porque senão vocês vão ter dificuldade de abrir a máscara. Então, vamos lá. Pra abrir a máscara, vocês vão colocar a massa em cima do bolinho de farinha. Tá vendo? Vocês podem até colocar a farinha dos dois lados, assim. E aí vocês vão colocar a massa virada com ela pra baixo daquela... da bolinha que foi feita. Tá vendo? A massa tava assim, vocês vão abrir ela assim. Pegou todo mundo aí? Virou. Ó, outro ponto importante, quando a massa tá bem fermentada, quando ela já cresceu e já tá na hora de assar a pizza, é quando ela começa a dar essas bolinhas. Vocês estão vendo as bolinhas que estão dando? Tá vendo? Dando umas bolinhas nela? Não. Essas bolinhas são o fermento. É o fermento que a gente colocou, que é o fermento, o bichinho vivo. E ele faz esse ar. Sabe como é que ele faz esse ar na massa? Pegando. Ele come a farinha, beida e faz graças e a massa cresce. Todo mundo entendeu? Então vamos lá, vamos abrir a massa. Vão virando a massa. Vão virando a massa. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.